O motorista recebeu mais de 10 mil reais em multas. São diversas infrações de trânsito cometidas aqui na capital paulista. Mas o homem que mora no interior garante que os documentos dele foram falsificados. Em fevereiro deste ano, Flávio, morador de Sorocaba, se assustou ao receber uma multa por excesso de velocidade. A infração tinha sido cometida em São Paulo, no bairro Freguesia do Ó. A partir daí, o Flávio recebeu mais 29 notificações de multas referentes às mais diversas infrações de trânsito. A questão é que nenhuma delas foi cometida por ele. E por causa disso, o técnico em manutenção está impedido de dirigir com habilitação suspensa. Todas as infrações foram cometidas em São Paulo, no mesmo bairro. Flávio alega que nunca esteve na capital paulista nos horários e dias das multas. Nestes momentos, estava no trabalho em Sorocaba. O que teria acontecido então? Falsificaram meus documentos, colocaram o carro, assinaram o recibo desse veículo no meu nome. O fato é que com um carro em nome de Flávio, o motorista abusado cometeu tantas multas que somaram 158 pontos na carteira de habilitação do morador de Sorocaba. O carro que aparece no documento do Detran é bem diferente do modelo que agora só fica na garagem de Flávio, pois ele até entrou com o recurso, que foi negado. O advogado contratado por ele diz que o desafio é provar que não é Flávio o dono do carro e muito menos o motorista infrator. E ele vai ter essa difícil tarefa de fazer uma prova negativa, por assim dizer, de que não é ele. Enquanto isso, Flávio, que só de multas tem uma dívida de mais de 10 mil reais, tenta entender quando isso vai parar.